Mais uma vez aqui no município de Pedra Branca, aqui ao nosso lado está o cidadão Antônio Bastos, ex-prefeito e acompanha de perto, né, Antônio Bastos da gestão, do jovem prefeito Alain Felipe, como pai e como colaborador também, né? Ele está sempre integrado com as ações aqui da atual gestão. Vamos iniciar essa entrevista lembrando o Natal e o Ano Novo que se aproxima. Sua mensagem para essa população maravilhosa, para um futuro mais promissor. Com muita alegria, mais uma vez, né, ter a oportunidade de participar e dizer, deixar aqui a nossa mensagem, a mensagem de Natal, que deste Natal em Jesus possa renascer no coração de cada pedra branquense e dando muita paz, muita saúde de que 2018 seja um ano abençoado, com muitas chuvas, né, e que a gente possa ter dias melhores, a gente possa realizar tudo aquilo que não foi possível em 2017, realizarmos em 2018. Também, Antônio Bastos, a gente infelizmente tem que lembrar da crise, né, que está assolando o país inteiro, sobretudo a crise financeira, causada também pela crise política. Como você comenta também essa situação em termos de melhorias agora para 2018? A crise realmente é muito grande, né, a crise que a gente tem que, no momento, eu diria que a gente tem que aprender a conviver com ela. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, um momento que iniciou por uma crise política e afetou o setor econômico. Então, hoje, a gente vê a maioria das empresas, dos empresários, com dificuldade de investir no país, em virtude da falta de confiança nas próprias ações do governo federal, que tem deixado muito preocupado, principalmente os municípios que sobrevivem exclusivamente do FPM, onde a maioria dos municípios estão enfrentando dificuldade em pagar até a folha de pagamento, e agora, no final de ano, já que nós estamos aproximando o FPM, o 13º salário. Primeiro Antônio, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a questão da água, já pedindo aos céus que manda água aqui para nós, no Semi Água. No tocando o abastecimento, o que a atual gestão tem feito para minimizar o sofrimento dessa população, com relação ao abastecimento da água? O governo municipal, desde o início da gestão do governo Alain Filipe, tem se preocupado bastante com essa questão íntegra do município. Nós perfuramos, já durante a gestão, mais de 100 poços nas comunidades. Todas as comunidades hoje estão abastecidas através de poços amazonas, perfurados pelo governo municipal. E nós temos também a água própria ainda, nós temos um reservatório aqui, e temos água própria do município, onde está atendendo ainda as necessidades do município. Nós sabemos que, se não chover no período de poços, também irá começar a dificultar esse líquido. Nós já temos uma adutora, que o governador fez, de Nova Olinda, da Barra de Saco Nova Olinda até Itaporã, que deixou uma saída aqui do município de Pedra Branca. Então, por enquanto, nós estamos abastecidos, nós temos ainda uma boa reserva de aulas para atender a demanda do nosso povo ainda por alguns dias. Antônio Bártaro, ao governador Ricardo Coutinho, nós sabemos que o governador tem realmente entregue obras importantíssimas, como o CB lembrou em adutora, abastimento d'água, asfalto, enfim. Mas, de modo especial aqui, através do portal imprensa, é que o pedido você renovaria o governador para que ele destinhe ainda mais benefícios aqui para a Pedra Branca. Na verdade, eu digo que o governo do Estado, eu costumo dizer que um outro Ricardo, a Paraíba nunca mais vai ter oportunidade de ver. Onde a gente tem, eu tenho acompanhado em todos os setores, a questão de infraestrutura, através de adutora, de pavimentação, de obras importantes, por exemplo. No nosso município, nós acabamos de concluir uma escola de quatro salas, Recursos do Rio do Estado. Acabamos de construir também o centro de acelagem, que também iremos inaugurar no próximo dia 8, com a presença do governador. Através do orçamento democrático? Através do orçamento democrático? Nós temos, também no dia 8, será dada a ordem de serviço da estação de tratamento aqui no município, que será também com a presença do governo do Estado. Então, eu diria o seguinte, que a Paraíba inteira vai demorar ver um outro governador que tenha a coragem, a determinação, de trabalhar e fazer pelos paraibanos. Independente de quantidade, como ele costuma dizer, da quantidade de habitantes que tem em determinada região, o principal objetivo dele é atender a necessidade do povo. E isso ele tem feito como nunca, como os outros nunca fizeram. Obrigado. Obrigado.